Se você não perder tempo, veja o que o empregador exige para o candidato preencher a vaga. São 10 vagas para pedreiro. É preciso no mínimo o ensino fundamental e completo, 6 meses de experiência ou curso na área. Uma vaga para auxiliar de inspeção em equipamentos industriais. É preciso o ensino médio, 6 meses de experiência, curso técnico em inspeção de equipamentos. Uma vaga para mecânico eletricista de automóveis. É preciso no mínimo o ensino médio, 6 meses de experiência e saber atuar com instalação de kit gás. Uma vaga para esteticista. É preciso no mínimo o ensino médio, 6 meses de experiência. Uma vaga para encarregado de manutenção predial, ensino médio, 6 meses de experiência. Uma vaga para auxiliar de marceneiro. É preciso o ensino fundamental e completo, 6 meses de experiência. Uma vaga para borracheiro com ensino fundamental, 6 meses de experiência. E que tenha conhecimento com veículos pesados. Uma vaga para estágio em pedagogia. É preciso o ensino superior e completo a partir do primeiro semestre do curso de pedagogia. Uma vaga para mecânico de caminhões. Ensino médio, 6 meses de experiência. Habilitação categoria D de dado. E disponibilidade para viagens. Uma vaga para costureira industrial. É preciso no mínimo o ensino fundamental incompleto e 6 meses de experiência. Os postos do SIM ficam no bairro do Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Estas e outras vagas também estão no nosso portal, viu? Itapuanline.com Não se esqueça de levar carteira de trabalho, comprovante de residência, escolaridade, todos aqueles documentos que são exigidos na hora da inscrição. Agora uma dica. Quando você for visitar a empresa para uma entrevista de emprego, é sempre bom pesquisar um pouco sobre o local que você pretende trabalhar. O que a empresa faz de importante, os maiores clientes, esse tipo de coisa. Geralmente você encontra essas informações na internet. Isso demonstra, sabe o quê? Que você realmente está interessado em trabalhar no local, não é mesmo, Daniela Prata? Com certeza. Agora vale lembrar que a fonte de pesquisa da internet precisa ser uma fonte segura, né, Adriana Prata? Claro, com certeza. Às vezes a própria empresa tem um site. Então dá uma olhadinha, conheça direitinho um pouco a empresa que você quer trabalhar. E anote então outras vagas que estão disponíveis no Cine Bahia para Salvador e região metropolitana. Oito vagas para ajudante de motorista para trabalhar com carga e descarga de produtos congelados. É preciso no mínimo um ensino médio completo e experiência de 6 meses. Duas vagas para ajudante de laminador para trabalhar com fibra de vidro. É preciso ensino fundamental completo e experiência de 3 meses na função. Dez vagas para cartazeiro para elaborar cartazes de preços e descrições e dar suporte em outras áreas da empresa. É preciso no mínimo um ensino médio e experiência de 6 meses. Cinco vagas para copeiro de lanchonete. É imprescindível que saiba preparar açaí, sanduíches naturais. É preciso no mínimo um ensino fundamental completo e disponibilidade de horário e experiência de 6 meses na função. Uma vaga para churrasqueiro com ensino médio completo e experiência de 6 meses. Cinco vagas para garçom. É imprescindível que o candidato more na região de Lauro de Freitas e Avenida Paralela. É preciso ensino médio completo e experiência de 6 meses. Três vagas para promotor de vendas, para trabalhar com promoção de vendas e produtos automotivos. É preciso ensino médio completo, termoto, carteira de habilitação categoria A, experiência de 6 meses na função. Dez vagas para operador de telemarketing. É preciso ensino médio completo e informática básica, mas não exige experiência, o que já é bom, né? Quatro vagas para padeiro. O candidato deve morar na área da Avenida Paralela, bairro de Itapuã ou cidade de Lauro de Freitas. É preciso ensino fundamental completo e experiência de 6 meses na função. Uma vaga para relojoeiro, para trabalhar com relógios de nova marca. Ensino médio completo e experiência de 6 meses. O Cine Bahia fica na Avenida CM 3359, edifício Torres do Iguatemi, em Salvador. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã, 5 da tarde. Estas e outras vagas você também pode conferir no nosso portal, itapuonline.com. Acesse. E também não se esqueça de levar todos os documentos que pedem, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, escolaridade. E mais uma dica, quando você for procurar emprego, visita uma roupa adequada, sem exageros, como roupas curtas ou coladinhas demais no corpo. E mais, as roupas têm que estar bem passadinhas, tá? O cabelo bem cortado, bem penteado. Para os homens, fazer a barba é fundamental, a barba bonitinha. Tudo isso é uma boa dica para você hoje sair de casa e conseguir aquele emprego que você tanto precisa e necessita. Daniela, com certeza. Aliás, aqui no Baianoá, logo, logo, as pessoas vão assistir uma reportagem a respeito disso aí. Qual é o tipo de roupa adequada, né? Porque às vezes o que é adequado para um pode não ser para o outro. Exatamente. Tem que ter esse limite, então a reportagem vai ser importantíssima. Eu estava conversando aqui com o pessoal do Recursos Humanos, aqui da TV Itapom, e ela me falou o seguinte, uma calça jeans legal, bonita, decente, adequada, numa cor escura. Uma blusinha 3 quartos para as mulheres. Essas blusinhas que a gente usa aqui, fechadinha, bem passada, sabe? Discreta, já está de bom tamanho. Para os homens... Essas cores fortes, assim, não é aconselhável. Brincos grandes, nada chamativo. Nada chamativo. Às vezes a gente gosta, mas para conseguir emprego, deixa o pessoal se acostumar e depois você vai mostrando quem você é. Mas no início, deixa eles terem um padrãozinho mais mediano, né? Daquela coisa, assim, chama muita atenção. Ser igual é importante. Ser diferente é só na vida pessoal, não é? Ô, minha linda. A mulher é demais, viu? Até daqui a pouquinho. Só para lembrar, quem está em casa, anote aí que eu vou dizer daqui a pouquinho quais são os concursos baianos, concursos da Bahia, que encerram as inscrições hoje. Ô, graças a Deus que ela vem com este quadro para me salvar no quadro de serviços e empregos. Falando nisso, Salvador terá um novo curso público de medicina, viu? Depois de 200 anos, já pensou? Depois de mais de 200 anos, Salvador terá um novo curso de medicina público. A Universidade do Estado da Bahia, o NEB, deve ofertar já no próximo vestibular, que ocorrerá no final desse ano, bacharelado em medicina. O curso tem duração de seis anos, previsão de 60 vagas.